Você caminha junto com a gente? Nós estamos caminhando junto. Eu acho que o caminhante faz o caminho. Você está caminhando. Você tem uma história muito bela, tanto na profissão que nós nos dedicamos, e você é um homem honesto e honrado. E você? Caminha junto também? Com você, Moçada? Sim, já estamos caminhando. Eu acabei até de postar num grupo de amigos, convidando para reunião agora à tarde, e mostrando. Gente, esse é um momento muito difícil para o povo do Piauí, para o povo brasileiro. Nós temos que participar ativamente. O futuro começa agora. Então, vai depender de todos nós. Está em nossas mãos. E nós estamos participando. E, Silvio Mendes, nós fomos por acreditarmos. Nós não fomos isso que alguém pediu. Foi o que eu conversei com o senhor antes. Eu entro em coisa com o senhor que me conhece, eu acreditando. Porque, para mim, entrar numa campanha, o pessoal aqui me conhece. Eu estava na Ivana, me conheço bem. Eu tenho que acreditar. Se eu não acreditar, eu não me motivo. E eu não consigo gritar, se me motivar. Infelizmente, ou felizmente, é o meu jeito de ser. O senhor tem até um apelido, que às vezes eles botam de super sincero. Aí, meu irmão brinca. Eu digo, Júnior, mas eu sou também meio sincera. Eu também sou meio parecida com isso. Eu não posso criticar. Se isso com defeito é uma qualidade, eu também tenho um pouco disso. Nós fomos assim, pouco conhecidos, como da palavra, da palavra. A palavra vai. Vai mais, tem papel assinado. Então, eu acho que nisso, a gente tem uma coisa muito parecida. A gente não precisa assinar papel para confiar. A gente tem a palavra zerada. Isso é raro hoje em dia. Por isso que eu não acredito. E nós temos os mesmos problemas. O mesmo problema que eu tenho, tem no Curitiba. O mesmo problema que eu tenho, tem Luiz Correira, tem Coca, tem Bom Princípio. Então, nós vamos convidar todos os nossos vizinhos a que a gente seja solidária, que a gente fecha o mesmo projeto. Projeto de quê? De tentativa de desenvolvimento que não pare, que nunca esqueça a nossa região. Porque nossa região já teve como moção de 20, vários deputados, já teve senadores...